Fala pessoal, beleza? Maravilha! Bom galera, para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho aqui da melhor maneira no Photoshop, obviamente nós precisamos do que? De um arquivo, certo? Muito bem, nessa daqui, na próxima aula, nós vamos ver duas maneiras de abrir arquivos, tá? Aqui dentro do Photoshop. A primeira delas, assunto dessa aula, é abrir um arquivo novo. Vamos ver como isso funciona, tá certo? Vamos lá! Eu venho até o menu File, e aqui no menu File eu tenho algumas possibilidades de abertura de arquivo, tá? Eu posso abrir um novo arquivo, eu posso simplesmente abrir um arquivo que já exista, né? Eu posso procurar no Bridge, no Adobe Bridge, por um arquivo. Eu posso abrir um arquivo como, aí você vai indicar, né? Um arquivo, ó, esse arquivo tem uma determinada extensão, mas eu quero que ele abra dentro do Photoshop com a outra extensão. Dá para fazer isso, tá? Eu também posso abrir um arquivo aqui como um Smart Object, a gente vai ver isso mais para frente. E também posso abrir um arquivo recentemente utilizado, tá certo? Bom, no nosso caso, nós vamos simplesmente abrir um novo arquivo, ou então, como vocês podem ver aqui no atalho, Ctrl N. Cliquei aqui, e aí aparece para mim essa caixinha, né? De abertura de novo arquivo, e ela me pede algumas informações. Vamos a elas aí, vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona. Bom, aqui nome, né? Eu posso nomear o arquivo agora antes de começar o meu trabalho, ou então, eu posso nomear o meu arquivo assim que eu for salvar o que eu tenha, tá certo? Eu também posso escolher aqui o tipo de documento, a que esse documento se presta, para que ele serve, né? E nós temos aqui documentos para impressão, nós temos documentos para devices e vídeo, tá? Enfim, eu vou aqui escolher então um arquivo, enfim, International Paper, vai. Olha, dentro do International Paper, vocês vão ver que existem alguns tamanhos que eu posso utilizar, e olha só, aqueles velhos tamanhos, né? Aqueles formatos já conhecidos por nós, né? Os tamanhos A, os tamanhos B e os tamanhos C. Eu vou escolher aqui um A4 mesmo, perfeito? Nesse momento, a largura dele, né? Olha, o Eder está com 210 milímetros, né? Eu posso trocar as minhas unidades de medida aqui, e a altura 297 milímetros também. Estou trabalhando nesse momento com uma resolução de 300 pontos por polegada, tá? Eu posso também escolher aqui pontos por centímetro, tá? Mas o usual mesmo é trabalhar com pontos por polegada. Estamos trabalhando aqui no sistema, no modo de cor RGB, tá? Se você não conhece, se você não está habituado com sistemas de cores, né? Não é só RGB que eu tenho aqui, né? Eu tenho Grayscale, eu tenho Lab, eu tenho CMYK e tal. Então, nós vamos fazer aí mais pra frente um vídeo falando só sobre esquemas de cor, só sobre modos de cor, tá certo? E eu vou trabalhar num arquivo 8-bits que pra nós isso já basta, tá certo? Eu vou dar um OK aqui e voilá! Está aqui o nosso arquivo, né? A nossa área de trabalho é essa página, entre aspas, branca aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Se gostaram do vídeo, deixem o seu like aí. Deixem comentários se quiserem. Nós respondemos sempre na medida do possível. Compartilhem o vídeo com seus amigos e nos acompanhem através do nosso site www.ailustrariabrasil.com.br E também pelo Twitter. E não deixem de curtir a nossa página no Facebook, tá certo? Encontro vocês, então, na próxima vídeo aula. Até lá! E aí E aí E aí E aí